Olá, seja bem-vindo MEI, microempreendedor, microempreendedora de todo o Brasil. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu sou o Daí Bergamo, sou contador, consultor de empresas. Estou aqui no YouTube para ajudar você, que é MEI, microempreendedor, que você que é autônomo, tem um pequeno negócio, a dar dicas interessantes que vão ajudar você a se desenvolver, a desenvolver o seu negócio e ter um negócio lucrativo. E no vídeo de hoje eu vou comentar um assunto extremamente importante que eu já vim alertando os meus clientes, já vim alertando aqui os inscritos há algum tempo e realmente isso está acontecendo, pessoal. E aconteceu aí no dia 20, tá? Um exemplo clássico de exclusão de MEIs por faturarem acima do limite no cartão de crédito sem informar para a receita, sem informar para o governo. Tem muita, eu sei que tem muita gente que faz isso. Por necessidade, a gente sabe que os impostos no Brasil realmente são muito complicados. As coisas aqui no Brasil, as vendas, o negócio dos impostos, pagar muito imposto realmente é muito difícil. Mas você está correndo um sério risco com as operações de cartão de crédito que não são declaradas, pessoal. Tem muitos MEIs que fazem isso. E eu vou mostrar para vocês hoje na prática aqui uma exclusão em massa de uma grande quantidade de MEIs que aconteceu aí no dia 20 de dezembro num caso prático aí de MEIs que faturaram acima do limite permitido no MEI no cartão de crédito e a receita estadual excluiu esses MEIs aí o direito de ser microempreendedor. Então isso é um assunto muito importante e que vale a pena você ficar ligado aí, tá bom? Vamos lá. Antes disso, pessoal, eu quero deixar um recadinho aí super importante para você que é MEI, você que tem um pequeno negócio aí, você que é autônomo, enfim, tem um pequeno negócio. Como que você faz para ter um negócio lucrativo, né? Para isso eu desenvolvi um e-book, né? Eu criei um e-book aí para responder essa pergunta. Então o e-book deve estar aparecendo aqui na telinha aqui em cima, né? O link aí para você fazer o download. Como ter um MEI lucrativo? É um e-book aí que eu desenvolvi bem legal. Tem quatro dicas super interessantes. Eu conto a história da Júlia, né? Que é uma empreendedora que tem aí o seu pequeno negócio e está em busca de ter soluções para ter um MEI lucrativo, para ter um negócio lucrativo. Então é bem legal, é de graça. Você não paga nada, tá aí. Só tacar o dedo aí no link aí em cima que está aparecendo aí e faz o download para ajudar você no seu negócio, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos para o nosso conteúdo. Gente, é o seguinte. Na data do dia 20 de dezembro, tá? Eu vou até já pegar aqui o documento para compartilhar com vocês, tá? Vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui o documento. Tá aqui. Tá, pessoal? Na data do dia 20 de dezembro, tá? Eu estou aqui, ó. Saiu esse decreto aqui, esse documento da Secretaria do Estado do Mato Grosso do Sul, tá? Governo do Estado, Mato Grosso do Sul, é o Diário Oficial Estadual, né? Eletrônico, dia 20 de dezembro de 2021, tá? Esse aqui é as receitas, né? As receitas estaduais. Para quem não entende, vamos lá. Nós temos a Receita Federal, né? Receita Federal, que é o órgão do governo. E nós temos vários estados brasileiros, né? Nós temos aí Paraná, Santa São Paulo, Santa Catarina, enfim. E nós temos o Mato Grosso do Sul. E cada estado tem a sua receita estadual. Nós temos a Receita Federal, que é do Brasil inteiro. E a Receita Estadual, que cuida de cada estado. Tá, jóia? Dito isso, pessoal, esses estados, eles têm ali o... Chama Diário Oficial, né? O que é o Diário Oficial? É um jornal, vamos dizer assim, né? Uma publicação oficial do governo, onde são publicadas todas as leis, todos os decretos que foram aí sancionados, que foram aprovados pelo governo do estado naquele dia. E aí, no dia 20 de dezembro, eu tô aqui com vocês, mostrando o documento aí, né? No dia 20 de dezembro, o estado do Mato Grosso do Sul publicou esse Diário Oficial, né? Deles ali, número 10.712, onde tem uma coisa muito importante, né? Que faz aí... Eu vou até ir lá na página certa já, né? Que é a página 7 ali, que tem ali as informações, né? Vou chegar aqui, vou mostrar pra você. Tá lá aqui. Chegamos. Seguinte, pessoal, tá aqui, ó. Termo de desenquadramento do MEI, número 14 de 2021, tá? O que acontece, pessoal? Eu vou até ler aqui a parte mais importante, né? Onde fala aí da questão do MEI. Ele começa falando aí, né? Que serão desenquadrados, devem ser desenquadrados na sistemática do MEI, né? Referido ao artigo, os casos de que no ano calendário corrente, quer dizer, no ano que a gente tá andando aí, né? 2021, exceder em mais de 20% o limite da receita bruta, né? Que trata ali aquele limite dos 81 mil reais, tá joia? Então, assim, você sabe, né? Que se você tem um MEI que ele ultrapassa o limite dos 81 mil reais, ele fica excluído do MEI, né? Você tem aí a exclusão acima dos 20%, já é a exclusão imediata a partir do mês seguinte, né? Se você faturar aí acima dos 20%, tá joia? Acontece que muitas pessoas faturam às vezes acima disso e a receita federal, né? Ela só vai ter consciência disso a partir do momento que você faz a declaração anual do MEI, né? A da Zene, esse MEI que a gente vai fazer agora no comecinho do ano que vem. Só que olha só o que que tá acontecendo, pessoal. Aqui, ó, é um exemplo clássico disso. O que que a receita estadual, não é federal, tá? Não é o governo, não. É o estado do Mato Grosso fez pra mapear e acompanhar os seus contribuintes, os seus CNPJ, os seus empresas MEIs aí que estão residentes do estado do Mato Grosso. Ela fez o seguinte, ó. Considerando que os microempreendedores, né, MEIs listados no anexo, que eu vou mostrar aqui pra vocês, realizaram individualmente recebimentos de recursos pelo uso de cartões de crédito ou de débito. Olha só, pessoal. Olha só. A receita... Isso quer dizer o seguinte, que a receita estadual teve acesso a toda a sua movimentação de cartão de crédito. É exatamente isso que você ouviu. Então, ela sabe quanto você movimentou. E fez o quê? Identificou as empresas que tiveram valores superiores a 97.200. Por que 97.200? Porque é 20% acima dos 81 mil, que é o limite máximo que a pessoa poderia estar enquadrada como MEI, né? No período de 1 do 1 de 2021 até 8 do 12 de 2021, né? Em nome expresso pelo nome titular, conforme, né, em nome da empresa ou do seu titular. Então, assim, ele... Aqui, quando ele coloca assim, ó, em nome da empresa ou do seu titular, ele quer dizer o quê, gente? Ou do seu titular. Então, quer dizer, ele pode ter monitorado, né? Ele pode ter monitorado também as atividades de cartão de crédito do CPF, do titular da empresa. O titular da empresa tem ali o CPF, você, né? O nome da empresa, no caso do CNPJ, ou do seu titular. Então, quer dizer, ele monitorou as duas pontas, tá? Conforme os levantamentos realizados realizados com base em relatórios fornecidos pelas administradoras desses cartões. Então, pessoal, olha o risco que você está correndo em realizar operações de venda, né? Com cartão, que você não declara na declaração anual do MEI, tá? Olha só. Então, o que aconteceu aqui, né? Que esses microempreendedores, não obstante da ocorrência desses fatos, não realizaram a comunicação obrigatória, né? Que fala lá a lei complementar e tal. O que quer dizer? Quando você extrapola o limite de 20%, você tem que ir lá fazer a comunicação obrigatória e comunicar o desenquadramento do MEI imediatamente no mês seguinte. É assim que acontece. Mas essas pessoas não fizeram. Então, o que aconteceu? O que a Receita fez, então, nesse momento, né? Vamos descer um pouquinho mais aqui, ó. Resolve que o quê? Os microempreendedores mencionados no anexo, vou mostrar aí pra você, ficam desenquadrados da sistemática de que trata, no caso do MEI, né? Com efeito deste 1º de janeiro. Olha só, 1º de janeiro de 2021, pessoal. Que é exatamente isso. Quando você tem o limite de faturamento acima dos 20%, você retorna a janeiro do ano corrente. Então, o que ele fez? Ele identificou que esses MEIs venderam, né? Receberam no cartão acima dos 20% e vão retroagir a apuração deles lá pra janeiro. Em razão do desenquadramento, tá aqui, ó. Os referidos microempreendedores devem, em relação aos fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2021, realizar o recolhimento dos tributos devido pela regra geral do Simples Nacional. Aí, quer dizer, isso aqui é normal, tá, pessoal? Isso aqui não é só porque... Não é Receita Estadual do Mato Grosso que impôs isso aqui, não. Isso aqui é real. Isso aqui, assim, desenquadrou acima de 20%, volta pra janeiro e recolhe no Simples normal. O que é o Simples normal? É com base no faturamento mensal, né? Aí, ó, a alíquota começa em 4, 5, vai subindo, né, o ICM, o alíquota do Simples, não no regime do MEI, no regime normal do Simples Nacional, tá bom? Pelos mesmos motivos, os contribuintes devem recolher o ICMS, equalização de alíquota e o diferencial de alíquota, incidentes sobre essas entradas interestaduais. Aí, gente, aí ele pega e arrebenta com tudo, né? Porque daí ele coloca a empresa MEI no Simples, aí ele começa a cobrar o DIVAL, né, que é esse diferencial de alíquota, ele vai cobrar uma pancada de coisa como se fosse o regime normal do Simples Nacional. Olha só o problema, gente. Ó, havendo interesse, os microempreendedores podem requerer reconsideração desse termo desenquadramento conforme tal, ali, só coloca aqui que se você não concordar com isso, você pode pedir ali, né, a averiguação, sei lá, a contestação disso aí, né? Beleza, finaliza aqui, né, 17 de dezembro, tal, a auditora fiscal colocou aqui, e aí traz as empresas, né, eu não vou relacionar todas aqui, isso aqui é um documento público, né, então é aberto, não tem por que esconder isso, mas, enfim, tem todas as empresas aqui de todas as cidades, ó, que foram excluídas. Toda essa galera aqui, então, é, faturou aí acima de, dos 20%, né, e foram excluídas do Simples Nacional. Então, a gente tem essa galera aí que tem esse probleminha aí para resolver. Recomendo que se você está aí nessa lista, que você procure um contador para ajudar você a resolver esses problemas, porque você vai precisar. Então, gente, é o seguinte, o que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, ó, a receita, as receitas, tá, vamos dizer assim, estadual, elas têm acesso a quanto você fatura no seu cartão de crédito, seja em nome da empresa ou do seu titular. Olha só a importância de você seguir uma empresa correta, você ter ali os seus impostos certinhos, você tomar cuidado com isso, porque isso aqui é muito importante, pessoal. Ter um negócio hoje em dia, ter um negócio, ter uma empresa, está ficando cada vez mais apertado, cada vez mais importante, cada vez mais perigoso, porque, o que acontece? Os fiscos, né, tanto a Receita Estadual, a Receita Federal, aos poucos ela vai apertando mais, tá, ela vai tendo mais tecnologia, ela vai tendo mais formas de fiscalização e ela vai tendo condições de chegar nas empresas e chegar aí e fazer fiscalizações como essa. Assim como o Mato Grosso tem acesso a essas informações, outros estados também têm acesso a essas informações. A diferença é que, às vezes, alguns estados são mais avançados nesse tipo de cobrança e alguns estados são mais passivos, eles deixam a coisa fluir um pouco mais para depois isso agir em algum outro momento, né, enfim, fazer toda aí uma autuação em cima dos empreendedores. A grande sacada que eu deixo para você, se você está extrapolando, vê que o seu negócio não está legal, vê que a coisa está desandando, você está recolhendo aí, faturando muito acima do limite do MEI, tá, recomendo que você procure um contador, faz um planejamento, faz um cálculo do seu negócio, faz realmente ali todo um acompanhamento para ver a viabilidade, se abrir uma empresa normal, sabe, de ter ali todo um acompanhamento, porque está vendo aqui, isso aqui é um sinal de que realmente o fisco está te olhando, está em cima de você e está autuando, tá, então logo, logo isso vai ampliar aí para vários estados, se essa moda pega, realmente os estados vão começar a fazer isso e você pode ter sérios problemas, tá, jóia? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, olha só, se você quer se organizar, né, você precisa se organizar nesse momento, é muito importante que isso aconteça, você tem que começar por onde? Você tem que começar tendo ali o conhecimento de como que é ter um meio lucrativo, como que você pode diante de tudo isso, ter um negócio que vai gerar lucro para você, nesse contexto, eu tenho aqui o ebook, já coloquei no começo do vídeo, vou deixar o link de novo aparecendo aqui em cima para você, você faz download do ebook e aprende aí nisso, está totalmente gratuito, você entender ali como que você faz para entender o seu negócio e ter essas informações, beleza? Então é isso, pessoal, se você gostou desse vídeo, compartilha, compartilha com as pessoas porque isso aqui é muito importante, não é mesmo? Vai ajudar muita gente e vai ajudar aí você também a ajudar outras pessoas a compartilhar um assunto que pode ajudar muita gente. E ó, inscreva-se no canal e deixa aquele like legal, né? Aquele like legal para poder movimentar esse conteúdo e ajudar bastante gente, né gente? Ó, notícia fresquinha saiu aí ontem para você aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.